Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança Que acredita ou tem esperança Que faz tudo para o mundo melhor Depende de nós Pois é, nós vamos falar um pouquinho sobre o projeto de vida O projeto de vida é uma matéria maravilhosa Que começou esse ano, em 2020, no estado de Sergipe Para todos os alunos do ensino fundamental E nós vamos exatamente dar umas dicas interessantes De como você pode construir o seu projeto de vida Já agora, no primeiro aninho, com 6 anos, com 7, 8, 9, 10 Porque a idade não conta quando a gente tem sonhos Todo mundo é capaz de sonhar Quais são os seus sonhos? Quais são as suas aspirações? Os seus desejos? Quais são as suas vontades? O que você quer ser quando crescer? Aonde você mora? Aonde você mora? Aonde você foi morar? Pois é Então, para isso, você precisa primeiro saber quem é você Seu nome Quem escolheu seu nome? Sua idade? Com quem você mora? Como seus pais foram criados? Quem são os seus avós? Seus avós paternos? Seus avós maternos? Quais eram as expectativas de vida deles? O quanto eles estudaram? Quais os cursos que eles fizeram? Quais os desejos que eles tinham para a vida deles? Pois é E vocês precisam também identificar Quem são seus amigos? Como você mantém as suas relações de amizade? O que é que você gosta de fazer? Quais os componentes curriculares? As matérias que você mais gosta? Com qual matéria você se identifica mais? E, lógico, vai se perguntar O que você quer ser quando crescer? Todo mundo faz essa pergunta E, claro, que todo dia a gente recebe Uma resposta diferente Eu quero ser policial Eu quero ser médico Eu quero ser advogado Eu quero ser veterinário Eu quero ser professor É! Você quer ser professor? Que beleza ser professor Que maravilha E poder ensinar a outros Tudo aquilo que você tem Mas, geralmente Os garotos Se espelham muito Nas profissões de esportes E as meninas se espelham Nas profissões de dança De música Ser influenciadoras digitais Pois é É muito importante Que a gente agora Nesse conhecimento Que estamos desenvolvendo Nos anos que vocês estão estudando Que vocês desenvolvam A identidade cultural Você só pode saber Você só pode saber quem você é Quando você conhece a cultura do seu local A comida A dança A música É os costumes Os hábitos Quando você tem um conhecimento Do seu povo De quem é você Você vai compreender A sua raiz O seu grupo A que classe você pertence E aí você vai fazendo A sua consciência de classe Você vai começando A questionar Você vai começando A criticar Não criticar Por criticar Mas criticar Com embasamento teórico Com capacidade argumentativa Sem fazer conflitos Sem fazer confusão Então nós vamos agora Aprender um pouquinho Sobre autonomia É o primeiro valor Que vocês devem assimilar Para então organizar E fazer O início Do seu projeto de vida Então eu vou falar De autonomia E o que é autonomia? Autonomia É aquele valor Que reconhece E a capacidade De você fazer Escolha Fazer uma escolha Livremente Você tem a capacidade De decidir Mas tia Eu sou tão pequeno Como é que eu vou saber Fazer minhas escolhas Meu filho Tenha calma Eu estou falando Exatamente das escolhas Do dia a dia Do cotidiano Por exemplo Você chega na escola E tem uma dúvida Professora A que hora será A aula de educação física Hoje? Você Pergunta Ou você vai pedir A sua mãe que pergunte Ou vai pedir A um coleguinha Que vai perguntar Para você Quando você escolhe Entre fazer o dever Bem bonito Caprichado E maravilhoso Ou fazer mal feito Corrente para parar logo E acabar bem rápido Quando você escolhe Prestar atenção No seu professor Ou quando você Vira para o colega E começa a conversar Quando você escolhe Que vocês pensem Pense o que é melhor Para você Para você Consequentemente Que possam Que possam Lhe orientar Preciso que haja Essa ponte Diária Essa construção De ir e vir De pensamento Esse diálogo Que é um outro valor É muito importante Que você dialogue Que você pratique A justiça na sua vida Não faça com o outro O que você não quer Que faça com você Ok? Então a autonomia Foi o valor estudado hoje E eu espero Que a gente Passe a praticá-lo Música Música Música